Love Brain Fator de skate entrando em ação E ainda tem o blim blim O que é que se vai fazer? Johnny 10 Johnny 10 É o garoto chamado Johnny 10 O que é que se vai fazer? Johnny 10 É o garoto chamado Johnny 10 É o garoto chamado Johnny 10 Johnny Test Episódio de hoje Johnny vs Ataca de Novo Versão Brasileira Delarte Rio Um aparelho a laser para misturas especiais Meio quilo de café torrado Obrigado Uma roupa de apicultor 10 unidades de barras de mel E uma colmeia indativa Isso é meu Um transformador extremamente assustador E um mordomo Prisão de segurança máxima de Fort Belly Tá legal Alguém pagou a fiança de vocês Portanto estão livres para isso Mas eu não quero mais trabalhos escusos Frio abaixo de zero Não esquenta Fiquem frios Minha colmeia Senhores Senhores É um prazer revê-los Porque temos muito trabalho a fazer Pode ir, mocinho Você tem muito trabalho a fazer Por que eu tô vestindo isso? Hã? Seu boletim escolar? Como é que vamos trabalhar isso dessa vez? Sessão de comentários Parágrafo 5 Johnny precisa aprender mais sobre ser útil aos outros sem pedir nada em troca E ninguém ajuda mais as pessoas do que o Johnny X Agora eu vou ajudar o Super Duque a aprender a pegar um disco Ai, ai Eu não quero aprender nada Ajuda outra pessoa, tá legal? Johnny, pode nos ajudar? Precisamos de você pra testar uma poção da atração pra atrair o que? O nosso vizinho Não Ok, tá legal Eu ajudo vocês A poção atrai moscas, não garotos Tá, e o que podemos fazer por você? Nada Agora se me dá um licença Quer parar de me ajudar? O garoto mais irritante do mundo que arruinou com a vida de todos nós Vamos acabar com ele Vai ser sopa no mel Você disse mel? Dessa vez estamos mais preparados para acabar com aquele abelhudo Ai, você disse abelhudo, estou adorando isso E juntos vamos eliminar Johnny Teste Lá vem pelo Senhores, sejam bem-vindos ao Força Maligna Super Exterminadora do Johnny 5 Ai Para de ficar jogando isso Socorro Pelo som é um trabalho para o Johnny X Socorro, o meu gatinho tá preso lá em cima da árvore Ah, eu amo tanto ele Tá ridículo com essa roupa, Teste Vem aqui, gatinho Vem com o Johnny X Ah, amiguinho, você está salvo Valeu, Teste Agora toma a sua recompensa Oi, Jonathan O que você quer? Ajuda Pode trazer a doce Susan pra mim Eu quero mostrar uma coisa pra ela Não Volto já já Susan disse que prefere vomitar, mas eu peguei um tênis dela porque sei que gosta dos pés dela Eu tentei ajudar as pessoas e só recebi em troca um cachorro reclamão, um soco na cara e um abraço mortal Quem é que vai me ajudar? Nós vamos te ajudar, Johnny Teste E deixar você ferroado para sempre Mas eu tenho poderes mutantes, então eu mostro o meu ferrão pra vocês Pelos poderes do ferrão Você congelou o Duque? Não, eu congelei ele Então eu vou fazer mão de furacão Olhe para baixo Socorro Desista, Johnny Teste Ninguém pode te ajudar agora Desistam vocês, malfeitores, porque nenhuma prisão segura o Johnny X Graças a você, nós fomos trancados numa cela Agora me diz, tá gostando? Não estou, e eu só queria ajudar o meu cachorro a pegar um disco Mas a única coisa que ele está pegando agora é resfriado Não consigo achar meu tênis em lugar nenhum e o Duque está congelado O Johnny acabou de ser sequestrado O quê? Por quem? Por nós O que você quer, Waco? Meus óculos de vilão, eu deixei cair por aqui, onde será que estão? Estão aqui Ótimo Força maligna contra Johnny 5 saindo Temos que ajudar o Johnny Mas como? Eles são cinco e nós somos três Eu ajudo, eu odeio o Teste, só que ele salvou meu gatinho Ele me ajudou também Conta comigo Me devolve logo meu tênis e... Guil? Vou ajudar o Johnny, porque ele me ajudou uma vez Isso eu nunca vou esquecer Ô Guil, seu tênis está desamarrado Valeu Johnny Bro Tá bem Vamos dar a vocês todos os poderes mutantes e juntos vamos derrotar a força maligna contra o Johnny 5 Todos em ação Enquanto isso, na terrível Câmara do Mal Eu sou um caçador global de frio Você também é muito barulhento Cuidado com meu pelo Vocês querem governar o mundo, o universo, sei lá o quê? Ainda não sabemos, estamos estudando algumas ideias Eu gosto da ideia de Johnny de governar o mundo ou alguma outra Eu topo! E vai ser fácil com o meu mais novo e perigoso brinquedo O disco voador explotônico Acho que as crianças vão curtir esse brinquedo E a fase número um do nosso plano está completa Nós eliminamos você e agora ninguém mais nos detém Libertem o Johnny, vilões Ou enfrentem a fúria do salvador do Johnny 6 Crianças, eu odeio crianças e vocês não podem nos impedir E não podem libertar o Johnny Test Hã? Ah é? Onda de vapor, já! Impressionante! Mas peguem elas! Que bonitinho! Mandeixas longas, louras de laser, já! Bela jogada, mas você não pode vencer minhas abelhas com super feroz! Está na hora de virar o senhor estátua de pedra! Está na hora de virar o senhor estátua de pedra! Ah! E o que você faz? Ah! Então é isso que ela faz! Não deviam deixar os gatos zangados Porque eles podem arranhar! Como eu desprezo esse trabalho! Já pegamos todo mundo! Menos o Waco! E eu vou pegar você! Mãos de furacão agora! Mas deixa! Deixa comigo! O que você faz assim? Tem! Ela já era! Oh não! Campo de Força Oral Canino Sabia que você conseguiria pegar um disco? Só precisava de uma motivação mortal! Nem entende Waco Deixa sair comigo Esse poder mutante é super maneiro, cara. Obrigado por trazerem de volta esses meliantes. Não tem de quê. Lá vai! Peraí, quem são vocês? Apenas crianças que ajudam, porque ajudar é útil para as pessoas que precisam de ajuda. Bem-vindo a Port Melly. Mas aí, por quanto tempo nossos poderes mutantes vão durar? Tipo, até as quatro horas. Já são quatro agora. Nós estamos bem. Johnny contra Ciborgues Ensopados Mork Belly Guerra de Água na Rua! Nós somos os reis da Guerra de Água! Está na hora de pegarmos a rainha! Se conseguir molhar a Cici, vai merecer com certeza o título de Mestre da Guerra de Água. Assine aqui, é obrigado. O Super Canhão de Água encharca você até por dentro da cueca. Por isso eu não esperava. O Super Canhão de Água enchar Chairman Vieira"! Não custa nada. Vocês têm uma mira péssima, mas são incríveis. Se nos ajudar a agarrar o Gil, isso é de vocês. Olha, vocês dois são bem atraentes. Então é só vocês fazerem os outros garotos gostarem de vocês e o Gil vai ficar com ciúme e vai amar vocês. Tá, mas onde vamos arrumar garotos superlegais pra gostarem da gente? Alô, vocês são gênios. Criem eles. Ele tem razão. Vamos fazer uns boyborgs superlegais que vão nos adorar e vão deixar o Gil com ciúme. Fora! Estamos ocupadas. Você acha mesmo que os boyborgs vão fazer o Gil gostar delas? Eu sei lá. Agora que a gente tem um enxagador hiperflutossônico, vamos chamar os bandidos pra guerra. Aí, teste. Prepare-se, para. Ah, não. Cumprimentem Phil, Bill e Will. Eles são bonitões. Programamos eles com kit completo de emoções e eles acham que estão apaixonados por nós pra sempre. Nós vamos ao parque de skate pra deixar o Gil louquinho de ciúme. E a gente vai atrás da Sissi. Oi, garotos ingresistíveis. Vocês são bonitinhas. Sou eu. Está ficando bem quente aqui. Adorei seus óculos. Oi, Susan. Oi, Mary. Oi, Gil. Esses garotos são os seus namorados? Não. Estamos disponíveis pra sair, pra festas na piscina ou qualquer outra coisa. Legal. Eu vou dar uma festa na piscina hoje. Por que vocês não aparecem lá pelas três? Sem os seus namorados. Até mais. Deu certo. O Gil está com ciúme. Gil, Gil, Gil. Vocês só sabem falar nele e quanto a nós. Não confundam os circuitos. O Gil tem nosso amor eterno. Então ele deve ser eliminado. Acho que a gente fez eles apaixonados demais por nós. Guerra de água é incrível. Você venceu o resto, mas pode enfrentar a melhor? Vamos dizer que você não vai precisar tomar banho hoje. Vai! Os Boyborgs vão à casa do Gil para eliminá-lo. Eles foram ideia sua, então você tem que resolver. Ou tomamos de volta um encharcador. Crie um perímetro de segurança em volta do Gil, que nós vamos interceptar os Boyborgs na Rota do Alvo. Rápido! Essa parada de guerra de água subiu a sua cabeça, mas eu gostei. O que é isso? O que estão fazendo? Encontram a vontade dele, mas tecnicamente isso é agarrar. Vamos eliminar Gil! Senhores, eu tenho em minhas mãos a mais poderosa arma de água do mundo. Então por que não esquecemos esse lance de eliminar o Gil e voltamos ao laboratório onde os meninos podem desmontar vocês, ok? O Gil deve ser eliminado! Olha o Gil ali! A gente atrasou eles. Oi, Johnny. Esse é o Gil? A caixa é feita de titânio. E é a única coisa que os encharcadores de Boyborgs não conseguem cortar. Ótimo! Então estamos todos salvos! Sim, mas eles vão acionar o módulo agressivo e destruir qualquer coisa que eles entendam como obstáculo à missão deles. Traduzam isso, por favor! Se um garoto atingir eles com água, eles podem acabar com o bairro. Estão me dizendo que essas coisas são bombas, relógio de esguichar água? Mas eles têm um ponto fraco. Um jato direto no ouvido deles pode atingir o núcleo cerebral e destruí-los. E como nossa mira é péssima, você faz isso. E como podemos chegar perto dos ouvidos deles sem sermos atingidos? Isso é problema de vocês. Tomem esses rádios. Vamos monitorar a batalha por satélite, ficar aqui e agarrar o Gil. Separar e procurar Gil. E aí, saca só como é que eu faço. Eliminar! Mamãe! Fique abaixado! Ninguém te falou que Susan e Mary detestam esse visual grunge? Somos os famosos consultores de imagem, Jonah e Duca. Podemos ajudar. Porque elas amam o Gil e não a mim. Porque o Gil, ele sim sabe como conquistar você, não. Mas com este chapéu, com certeza vai fazer aquelas ruivinhas ficarem loucas por você. Alvo preparado! Um, já era. Tomam dois. Estou me sentindo meio... Bombeiro. Oi! E tchau! Tenho que eliminar. Parece que vamos pegar o último borgue com um jato só. Por que ele não está se desmontando? Ele não está se desmontando! Johnny, eu esqueci de avisar. Os ciborgues têm tecnologia adaptável que faz ajustes próprios para se protegerem. Parafusos da orelha e do nariz. Bobos. Eu vou encontrar o Gil, mesmo que eu tenha que destruir o bairro. Normalmente eu diria correr, mas temos que tirar o Gil deste bairro antes que as crianças se machuquem. Eu tive uma ideia! Ficou maluco? Nunca vamos enganá-lo com esse disfarce! Rápido, vai lá e finge que é o Gil! O quê? Ah, ah, e aí, cara? O que está rolando? Eu sou o Gil. O Gil deve ser eliminado. E aí, o que eu faço? Corre! Corre! Esse aqui é seu plano? Agora ele quer me eliminar. Esse é o plano? Eu não gostei desse plano. Pode ficar parado aí! E eu sou a rainha da guerra de água aí? Eu venci, vou salvar a cidade. Licencinha. A cabeça dele está soldada para destruir ele daqui, só com muita pressão. Exatamente. Devo eliminar. Estamos lascados? Esse é o plano. Então, já vai! Hasta la vista, boyborg! Nós viemos, nós vimos e nós ensopamos a cara dele. Oba! O Gil está salvo! E nós, fritas? Eu convido vocês para uma festa na piscina e vocês me prendem numa caixa? Essa é a versão resumida, mas foi. Vocês duas podem se considerar desconvidadas. Oi, Johnny. Bom, mas pelo menos temos o satélite. Ai, que lindo! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! Obrigado.